Tá filmando, tá filmando Tá sim, é que você não consegue encher Agora sim Eu vou Que dico? Passando a roda Roda? Porque não é a roda, não tem que ter que ter que ter Olha a sua casa Tira, rapaz Já chegamos Nós estamos lá na Munda A Munda A Munda, a Munda, a Selva Flaco, não puxa Flaco A Munda chega Vem lá, mano, bota o começo da boca, meu Vem cá, cara Peraí que aqui não pode entrar aqui depois Não, não, não Não, não, não Não fica, não tem a ponta Não, não, não Sério a boca Vem cá Agora eu vou que o Munda na frente da boca Do cara, ele tá na caquete grande também Você tem ideia já? Vem cá 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 Vamos deixar lá do outro lado Lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá ae 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 O que é isso? 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 O que é isso?